Não nos ensinaram a sermos ricos. Já parou para pensar nisso? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante e eu preciso que você preste muita atenção para que se rompa esse ciclo e essa programação que foi feito no seu cérebro, no meu e no da maioria das pessoas, com raríssimas exceções. E para quem está chegando agora, eu sou a arquiteta Sheila, autora de cursos profissionalizantes para arquitetos e engenheiros, assim como material didático que fica à venda na minha loja virtual, onde tudo isso ensina e orienta arquitetos e engenheiros a serem empreendedores de sucesso. E vamos a esse assunto tão interessante e intrigante que é o fato de que ninguém foi ensinado e nem treinado a ser rico, a ganhar dinheiro de verdade. Não aquele dinheiro contadinho suficiente para pagar contas e ficar a vida inteira passando e vivendo em função de pagar contas e nem sequer consegue viver e aproveitar a vida que está aí para ser aproveitada. Pois é, no colégio te ensinaram a ser rico? No colégio te ensinaram a ganhar dinheiro? Você saiu do colégio e foi para a faculdade. A sua faculdade de arquitetura e de engenharia, ou outra faculdade que você tenha feito, caso você não seja da área de arquitetura e engenharia, e esse vídeo também serve para você, te ensinaram a ser rico? Te ensinaram a ser empreendedor? Não! O que acontece é que tanto os nossos pais, quanto na escola e até mesmo na faculdade, nos dizem assim, estuda, tire boas notas, se forme e arrume o quê? Um bom emprego. Nos ensinaram a ser empregados, nunca empreendedores. O fato é que nós passamos a vida inteira sendo treinados e sendo programados para ganhar pouco, para ser empregado e para se conformar com aquilo que nós temos. Quando você pedia alguma coisa para o teu pai ou para a tua mãe, você já não ouviu aquela frase? Eu não posso comprar isso para você, eu não tenho dinheiro, se conforma com o que você tem. Aí você falava, mas o meu amiguinho lá, o fulaninho tem, mas isso não é para você? Ele pode, você não. Quando os pais fazem isso, na verdade, eles não fazem isso com má intenção. Ali eles querem, quando eles dizem esse tipo de informação para vocês, eles querem evitar um sofrimento, achando que se vocês sonharem, entre aspas, ou desejarem ter algo mais, vocês irão sofrer e não conseguirão. Só que ninguém tem o poder de saber o que o outro pode alcançar. Ninguém. Quantos casos nós vemos aí de filhos que até rompem relações com pais, porque se rebelaram e que fizeram profissões, seguiram carreiras, que os pais eram contrários, porque garantiam que aquilo não ia trazer estabilidade financeira para o filho. E o filho foi contra os pais, seguiu aquela carreira e ficou rico. Muitos casos desses acontecem. E quando eles falam estude e arrume um bom emprego, nem passa pela cabeça deles de ensinar para você que você pode e deve ser um empreendedor, que você deve ter o seu negócio próprio. Ninguém te mostra isso. Nem os seus pais, nem a escola, nem a faculdade. Os maiores milionários do mundo são empreendedores. Não existem milionários empregados de empresas. Eu nunca vi. Pois é. Esse é o grande erro. Você fica com isso e com esse tipo de informação que é passado a vida inteira para você. Você fica dentro de uma caixa. Você fica com o seu cérebro altamente programado para não acreditar, não acreditar não, nem pensar na hipótese de que você pode ser bem sucedido e de que você pode sim administrar e gerir o seu próprio negócio. Quando os pais, a escola e a faculdade passam essas informações para a gente, eles nos mostram que nós somos incapazes e nem devemos pensar na hipótese de conseguir ser rico, bem sucedido e de ser empreendedor. E a verdade é que um país realmente bem sucedido, um país próspero, ele é feito pelos empreendedores. São os empreendedores que fazem um país progredir. Pois é. Só que quando a gente estuda, a gente recebe uma carga de teoria absurda. Mas ninguém nos ensina a administrar nosso dinheiro. Ninguém nos ensina a montar o nosso próprio negócio. E ninguém nos ensina, principalmente, as estratégias tão importantes para você conseguir ser bem sucedido no seu negócio próprio. Sim, porque existem estratégias para cada tipo de negócio. No nosso caso, por exemplo, de arquitetos e engenheiros, Eu precisei, ao longo do tempo, depois de muito erro, aprender que o meu conhecimento técnico, que somente estudar dentro da minha área, não era suficiente para eu alcançar o que eu sempre quis, que foi ser bem sucedido. Que eu precisaria, além disso, aprender estratégias, saber como fazer para angariar clientes, para me direcionar para áreas com maior demanda da forma correta e me adaptar à realidade. Quando eu digo nos adaptar à realidade, não é para a gente fazer o que os nossos pais diziam. Não, nem pense nisso porque você não pode, porque isso não é para você. Não, não é isso. Existe, sim, uma realidade que traz uma limitação à nossa volta. Mas essa realidade jamais impede alguém de ter sucesso, de crescer profissionalmente. Pelo contrário, essa realidade, se ela for bem trabalhada, se ela for enxergada, se ela for visualizada da forma correta, você pode reverter a seu favor. A realidade, ela não te impede de conseguir o que você quer. Ela te ajuda se você souber usar os dados da realidade à sua volta, a seu favor. Vejam o caso do marketing digital. O marketing digital trabalha o tempo todo em cima de quê? Da realidade. O marketing digital, ele é bem sucedido e ele consegue alcançar os seus objetivos, porque justamente antes dele começar a atuar, fazer as suas ações para vender um produto, para vender serviços, ele pesquisa a realidade. Ele pesquisa o que as pessoas estão precisando, eles pesquisam qual é o público que atende aquele tipo de produto, que precisa, que é consumidor daquele tipo de produto. Ele pesquisa todo o perfil dessa persona. Ele pesquisa os mercados de cada área, o que tem mais demanda. Enfim, é um trabalho enorme de estudo, de métricas, de pesquisas sobre cada produto e cada serviço, para realmente conseguir alcançar a venda, conseguir alcançar o objetivo daquele produto ou daquele serviço. O marketing digital, pessoal, trabalha o tempo todo em cima da realidade. E é por isso que em muitos vídeos aqui eu venho trazendo esse assunto o tempo todo para vocês. Trabalhem em cima da realidade. Citando aquela minha situação, por exemplo, de que eu queria ser construtora, de que eu queria projetar e construir as minhas casas, mas morava no Rio de Janeiro e lá não tinha mercado para esse tipo de segmento, para uma autônoma como eu era. Esse tipo de trabalho no Rio de Janeiro fica retido na mão de grandes empresas. Eu precisei me adaptar a uma realidade e tomar uma decisão. Ou eu continuava no Rio e mudava o meu objetivo, ou eu me mudava do Rio para uma cidade que tivesse em expansão e com mercado para autônomo como eu, projetar e construir as suas próprias casas. E foi essa segunda opção a que eu fiz. Trabalhando com a realidade, estudando à sua volta aquilo que você pode ganhar dinheiro com arquitetura e engenharia, o que você pode fazer online, como você vai fazer a gestão das suas redes sociais, tudo isso é trabalho em cima da realidade. Portanto, a programação que foi feita no nosso cérebro para fazer com que a gente acredite que a gente não pode ser bem sucedido, de que a gente precisa viver dentro de uma realidade que eles acreditavam que existia de uma forma absolutamente distorcida, não é a realidade que realmente nós temos que trabalhar. Nós podemos tudo aquilo que nós desejarmos, desde que a gente tenha os pezinhos fincados no chão, que a gente trabalhe com dados o tempo todo, com estatísticas e com métricas. As redes sociais, todas elas, sem exceção, elas oferecem o tempo todo métricas para a gente poder acompanhar cada postagem, cada vídeo que a gente faz, como está sendo o comportamento, qual é a idade das pessoas que visualizam o seu produto, qual é o gênero, enfim, uma série de dados é visto ali e oferecidos a você gratuitamente em todas as redes sociais. Para quê? Para que você possa concluir como e com quem você está trabalhando e, assim, direcionar o seu produto, as suas publicações da forma correta para realmente trazer para você o cliente que você quer. Perceberam o que eu estou querendo passar para vocês? Ninguém ensina para a gente a ganhar dinheiro. Definitivamente, isso é algo que nós precisamos aprender por conta própria. Portanto, estude por conta própria. Faça cursos profissionalizantes que existem muitos hoje em dia que te ensinam táticas, estratégias para você direcionar o seu negócio no caminho certo. E eu tenho cursos profissionalizantes para vocês, arquitetos, engenheiros, muitos deles gratuitos. É só vocês acessarem os cards aqui que vocês vão bater diretamente nas playlists de cada um deles. E tem o curso de gestão de obras e perícia, marketing digital, que são pagos e ensinam para vocês as estratégias corretas para vocês terem o próprio negócio. No curso de gestão de obras e perícia, vocês aprendem a fazer a gestão do próprio escritório de arquitetura, de construção, de reforma. Assim como te ensina a trabalhar com uma área que é excelente e que tem muita demanda e que abre um leque de opções muito grande, que é o de perícia, que te possibilita trabalhar como perito no poder judiciário. Possibilita você trabalhar como assistente técnico, dando parecer técnico também para uma pessoa que esteja em litígio no poder judiciário. E abre a opção também de você fazer perícias extrajudiciais, que é um mercado com muita demanda também, onde as pessoas vão te procurar para fazer laudos quando elas tiverem problemas com a obra delas ou com a obra do vizinho que danificou a casa delas. Uma série de situações que o seu laudo vai evitar e essa situação chegue a um litígio, a uma lide lá no poder judiciário. Esse mercado tem muita demanda. No curso de gestão de obras e perícia, vocês aprendem a fazer laudos com várias situações diferentes de perícias muito comuns para arquitetos e engenheiros, tanto na videoaula quanto com o modelo do laudo lá, disponível na plataforma para vocês baixarem. Ok? Então é isso aí. Nós hoje falamos como o nosso cérebro foi programado da forma errada. Fique atento às suas ações e perceba toda vez que você estiver agindo com essa informação de escassez que foi passada para você lá no passado. E acredite, o céu é o limite. Você pode o que você quiser desde que você tenha a estratégia correta para isso. Vai aí a minha frase agora de sempre, muito trabalho com pouca estratégia é igual a X. Pouco trabalho com muita estratégia, o resultado é 4X. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Venha conhecer a minha loja Além da costilas e dos cursos, vocês têm muitas opções de compra de modelos de laudos. Eles podem ser comprados separadamente ou então, se vocês preferirem, vocês podem comprar o combo onde ele sai com preço menor. Se vocês comprarem individualmente, eles custam R$ 50,00. Se vocês comprarem em combo, por exemplo, esse combo número 2 aqui, vocês vão levar 4 modelos de laudo mais o modelo de parecer técnico. Todo esse material para baixar e para editar. E aí, cada modelo de laudo sai por R$ 30,00 ao invés de R$ 50,00. Então, nós temos também a opção do combo. Número 1, para que não comprou ainda a apostila de perícia técnica judicial para o curso. Esse aqui, nesse combo, você compra a apostila mais o modelo de laudo de avaliação de imóveis, modelo de deslizamento de barranco, modelo de laudo de enunciação de outra nova, modelo de laudo de ensino de contêineres, mais o modelo de parecer técnico. O que tem no outro combo, só que esse aqui tem a mais a apostila de perícia técnica. Tudo isso por R$ 250,00. Então, se você quiser comprar o combo, os modelos dos laudos saem apenas por R$ 30,00. Assim como o curso de gestão de obras e feiência, onde eu abro todo o meu formato de trabalho nas minhas obras e nos meus projetos. E ensino para vocês, não somente a parte técnica, assim como toda a parte administrativa, como o contrato com o cliente, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro. E como a gente faz a aprovação do projeto na prefeitura e pega o alvará da obra. Enfim, todo um material extremamente rico, onde eu mostro toda a maneira para vocês trabalharem por conta própria no seu próprio negócio e não ter prejuízo, ser bem sucedido. E ao final, lá dentro da nossa plataforma do curso, tem uma pastinha onde nós começamos então a fazer a avaliação de casos de perícia em processos para arquitetos e engenheiros, analisando caso a caso com o modelo de laudo disponível lá para baixar e editar. Então, é um curso extremamente completo, onde vocês aprendem toda a parte técnica e administrativa da obra, assim como vocês aprendem a fazer perícias com exemplos de casos muito comuns para arquitetos e engenheiros com os modelos respectivos de laudos para vocês poderem se aperfeiçoar, estudar e perder a insegurança na hora de formatar um laudo. Essa aqui é a nossa sala de aula virtual, com todo o material didático aqui disponível para vocês baixarem e editarem. Inclusive, ensinando aqui como fazer traço de cada argamassa nas respectivas situações diferentes, quando é em bolso, quando é concreto, quando é assentamento de tijolos. E aqui a pastinha da perícia do módulo avançado, onde estão aqui disponíveis para vocês baixarem e editarem os laudos respectivos de cada situação mais completo que já seguiu para arquitetos e engenheiros, onde será uma complementação de tudo aquilo que vocês estudam na teoria na faculdade. Aqui eu estou mostrando para vocês na prática todo o modelo de trabalho que eu utilizo.